Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê o Nubank me reprova. Um dos cartões mais solicitados no Brasil durante o ano de 2018 e também agora será em 2019. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o porquê do Nubank reprovar tanta gente. São mais de 20 milhões de cartões solicitados e apenas mais de 5 milhões aprovados. Por que isso? Vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Gente, o Nubank, como em todos os grandes bancos tem, logicamente que o Nubank é o pioneiro em fazer isso porque ele é digital 100%, não tem agência, não tem nada, é apenas digital. Tudo que você faz pelo aplicativo de celular. Ele busca, como todas as instituições financeiras, bons pagadores. Então você vai se perguntar, Leandro, por que eu não sou aprovado se eu sou um bom pagador? Então vamos lá. Primeiro ponto, o Nubank enxerga na sua base de dados A consulta de SPC pelo SPC Brasil, pelo Serasa, pelo SPC Boa Vista e, logicamente, ele tem também acesso a dados financeiros do Banco Central e outros mais. Então este é um dos pontos que ele faz a sua análise. Ele também enxerga as consultas em excesso no CPF das pessoas. O que é consultas em excesso no CPF das pessoas? É quando você vai para uma determinada instituição financeira solicitar um crediário, ou pedir um cartão de crédito, ou navegar em sites de financeiras. Você coloca o seu CPF, coloca o seu e-mail e faz uma simulação. Tudo isso puxa para a base do Nubank. Ele sabe passo a passo, dentro do sistema, o que acontece com o CPF dessas pessoas que pedem o cartão. Então, tudo isso aí, ele influencia negativamente para a reprova do cartão. O Nubank, mais uma vez, ele busca bons pagadores, não maus pagadores. Como todas as outras instituições também fazem isso. Porém, o Nubank, ele é mais acirrado na sua análise de crédito. Buscando por essa metodologia, o Nubank também analisa score. Aí você me pergunta, Leandro, qual o score que ele busca? O score do Serasa ou o score do Boa Vista? Ele busca o score da Boa Vista, que é a parceira dele no cadastro positivo, porém, ele tem o seu próprio score interno, como grandes instituições têm também. Como que ele faz isso? Ele puxa dados de mercados, né? O que são dados de mercado? É tudo o que acontece no seu CPF. Loja onde você compra, onde você ficou devendo, Se você ficou devendo, qual o período, quantos dias, Onde você mora, o CEP, o bairro, a cidade. Tudo isso daí influencia negativamente, caso apresente irregularidades no seu CPF. Ele olha na minha base da Receita Federal, se o CPF está regular ou não. Tá ok? Lembrando que quanto maior for o score, maior a sua chance de ser aprovado. Porém, o score não aprova ninguém. O score é apenas uma base de dados para o Nubank decidir se aprova ou não, baseado ao sistema já desenhado do Nubank. Logicamente que mais de 20 milhões de pedidos de cartões não tem uma pessoa ali analisando um por um. É o sistema. Então, ele já tem desenhado o perfil que ele quer de cliente na sua base. Eles olham também os dados de trabalho. Então, se você trabalha registrado, se você é autônomo, se você é advogado, se você é médico, se você é dentista, se você é empresário. Tudo isso eles têm como descobrir. Baseado aos dados que ele tem. E também no Cadastro Positivo, ele tem informações parciais ali de quanto você ganha. Lógico que você pode ganhar mais devido às movimentações bancárias, que aí eles não têm acesso. E também a sua renda informada na base do Serasa, ou do Boa Vista, ou do SBC Brasil. E eles têm acesso. E aí você coloca no Cadastro, ganha X, e na verdade você ganha Y, e dá o usamento de informações incompatíveis. Reprova também. Eles olham o perfil também do Cadastro com o cliente. Então, em sua grande maioria, quando eles pegam lá que você ganha, por exemplo, R$ 20 mil, e o cartão do Nubank não é para esse público, eles também podem reprovar. Muitos clientes de alta renda, como Personal IT, Safra, Private Bank, Prime, e não conseguem o cartão do Nubank se tem o cartão Black. Logicamente, que um perfil de alta renda deveria ser aprovado pelo Nubank, porque é um perfil de bom pagador. Em sua grande maioria, o perfil alta renda, ele é bom pagador. Porém, o Nubank ainda não traçou esse perfil para alta renda para a base dos seus cartões, em sua grande maioria. E aí acontecem essas reprovas, como vem acontecendo com grandes clientes de potencial que o Nubank reprova. Então, a gente vê aí que o perfil que o Nubank vem buscando é um perfil jovem, até 35 anos, pessoas que têm até 5, 6 salários mínimos, pessoas que têm histórico positivo, pessoas que têm aí a sua renda comprovada e pessoas que movimentam a conta. Então, esses clientes aí têm a sua grande chance de ser aprovado. E os clientes que eu passei aqui nas informações negativas são as pessoas que, em sua grande maioria, têm a reprova do Nubank. Tem caso também que você preenche o cadastro do Nubank e depois você vai lá preenche os dados, em alguns minutos chega a resposta com um código para você digitar e preencher o cadastro e aí você acha que vai ser aprovado, demora 5 dias, é reprovado também porque ele não passou o perfil que o Nubank queria do seu cadastro. Tem casos ainda que ele peneira, dá mais uma chance, mas ainda chega no fim e eles reprovam. Agora, em 2019, o Nubank vem com novas ferramentas, ele vem aí com a sua base do cadastro positivo mais forte e com certeza ele vai dar uma análise melhor aos seus clientes, uma porquê? Com o cartão débito Nubank, o cliente que movimenta bem a sua conta, acredito eu, que eles vão ter um outro histórico também do cliente. Com isso, movimentando bem a conta do débito, que a Nuconta poderá ter grandes chances de aprovar também o cartão Nubank agora em 2019. Então, eu quis trazer algumas informações para vocês, eu quis trazer para vocês algumas informações porque o Nubank vem reprovando tantas pessoas assim, certo? Gente, que beleza, né? Vamos para os abraços, então? Gente, o abraço de hoje vai para o meu amigo Edberto Silva, um grande abraço, meu amigão, Edberto Silva, sempre ligado no nosso canal. O meu amigo Edilson Silva também, um grande abraço para você também. Vinícius Gimenez, um grande abraço para você, meu amigo. E Adelino Fernandes, sempre ligadinho no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!